Linha do Tempo da Eja no Brasil. Saber pedagógico. Em 1549, houve a chegada dos jesuítas no Brasil que trouxe o rei Choustudiorum, ligado a uma alfabetização instrucional, com o intuito de propagar a fé católica juntamente com o trabalho educativo. Em 1808, no século XVIII, houve a chegada da família real do Brasil, e a responsabilidade pela educação acaba ficando às margens do império, ocorrendo a expulsão dos jesuítas. No ano de 1878, ocorreu a criação do primeiro curso noturno para homens. Em 1934, é elaborada a primeira Constituição PNE, Plano Nacional de Educação, onde se estabeleceu como dever do Estado o ensino primário integral, gratuita, como direito constitucional. No ano de 1947, é implementado o SNA, Serviço Nacional da Educação de Adultos, voltado ao ensino supletivo. Ocorre também o CEA, Primeira Campanha Nacional de Educação de Adolescentes e Adultos, e o Primeiro Congresso Nacional de Educação de Adultos. Em 1949, acontece o Seminário Interamericano de Educação de Adultos. Entre os anos de 1958, a 1961, ocorre a CNA, Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo. E entre os anos de 1959, e 1969 em paralelo, acontece o Sirepa, Rádio Educativo da Paraíba, junto com a CEPLAR, Campanha de Educação Popular. E em 1960, o MCP, Movimentos de Cultura Popular, traz instrumentos de luta das camadas populares. Em 1961, o MEB, Movimento da Educação de Base, buscava coordenar as inúmeras ações que existiam pelo país, desenvolvidas pela Igreja Católica, para atender à educação de base. No ano 1964, inicia a ditadura militar, onde os investimentos em educação foram reduzidos. Os professores estavam com seus salários corroídos e sua formação, desprezada. A carreira docente estava desvalorizada, e não havia incentivo à formação continuada. Somente em 1967, é implementado o MOBRAO, Movimento Brasileiro de Alfabetização, com o intuito de alfabetizar funcionalmente, e promover uma educação continuada. Assim em 1971, é formulada a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 5.692-71. Entre os anos de 1985, e 1990, é promovida a Fundação Educar, Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos, vinculada ao Ministério da Educação, que ofertava apoio técnico e financeiro, às iniciativas de alfabetização existentes. Em 1988, foi estabelecida a Constituição da República Federativa do Brasil, onde no artigo 205, a educação torna-se um direito universal, sendo o Estado responsável por promovê-la, bem como a família de incentivá-la. Em 1990, surge o movimento de alfabetização conhecido pela sigla MOVA, que buscava de maneira intensiva organizar e reunir a sociedade no combate ao analfabetismo de jovens e adultos no país. No ano de 1991, foi criado o Instituto Paulo Freire, Educar para Transformar. E em 1996, foi formulada a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9394-96, e a Alfa Sol, Alfabetização Solidária. No ano de 2000 foi sistematizado e aprovado, o parecer CNE, barra SEB, número 11 de 2000, que teve como relator o professor Carlos Roberto Jamilcuri, constituindo o documento que trata das diretrizes curriculares nacionais para a EJA. E temos o início do ensino online. Em 2003 cria-se o Programa Brasil Alfabetizado, PDA, voltado para a alfabetização de jovens, adultos e idosos. O programa é uma porta de acesso à cidadania e o despertar do interesse pela elevação da escolaridade. O governo federal criou a Secretaria Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo, nele incluídos o projeto Escola de Fábrica, voltado para cursos de formação profissional. No ano de 2005 é criado o ProJovem, com enfoque central na qualificação para o trabalho unindo a implementação de ações comunitárias, juntamente com o Decreto 5478, Programa Integração EJA. E no mesmo ano, em 2005 cria-se o ProEJA nº 5840, com o objetivo de atender a demanda de acesso de jovens e adultos à educação profissional e tecnológica de forma articulada com a elevação da escolaridade. E em 2007 ocorre a criação do Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, regulamentado pela Lei nº 11.494-2007, e pelo Decreto nº 6.253-2007. E em 2007 ocorre a criação do Fundeb, 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 Funde